Olá a todos, meu nome é Colombo Mago, eu sou do canal Educática e nesse canal aqui a gente compartilha com vocês somente o que a gente sabe fazer ou o que já fizemos ou estamos fazendo em várias áreas, impressora 3D, programação de controladores, brincamos com inteligência artificial e robótica. E me fazem algumas perguntas que eu acho interessante. Muitas vezes eu penso que o pessoal vê as telas dos meus computadores e perguntam para mim nossa, mas eu nunca vou conseguir fazer o que você faz porque você tem os computadores aí, tudo poderoso. Não, não. Primeira coisa, melhor marca de computador para mim, eu não estou ganhando nada, tá? Dell. Ponto. A Dell não sabe que eu existo, a Dell nem sabe quem eu sou, mas o fato é que esses computadores aguentam trabalhar. E os meus computadores trabalham de verdade. Realmente eles trabalham. Meus computadores Dell são poderosos? Não. Ah, mas você trabalha com inteligência artificial que está vendo a caixinha ali do Jet Nano? Não precisa. Você não precisa de comprar um computador de 10 mil reais para trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. Quem te falar que precisa está mentindo. Por quê? Porque se você está começando, você não precisa de um alto poder, de um investimento em um equipamento extremamente caro. Eu nunca fiz isso. Olha que eu já vendi Dell quando eu era na época de empresário. Eu era empresário na área de informática. Nossa, que chique. Tinha tanta porcaria no mercado de computador que eu tinha que ter 22 funcionários para socorrer meus clientes até o dia que eu percebi que o que eu vendia não prestava e passei a indicar Dell. Pronto, acabou meus problemas. Realmente acabou meus problemas. Mas também acabou o preço. Essa foi a parte interessante. Por quê? Dá defeito? Não. Tem incidência de problema? Sim. Claro. Mínima. Eu tenho computadores aqui. Esse daqui, eu já troquei a bateria dele três vezes. Esse? Duas? Esse daqui? Comprei usado recentemente. Um i7 para poder produzir vídeo para vocês. E aí os outros me perguntam, por causa que tem uma imagem ou muitas vezes está se rodando um software, ele acha que ele precisa de comprar um computador de 8, 10 mil reais para fazer um trabalho semelhante ao que a gente precisa, não. Mentira. Mas também não pode ir lá e comprar um daqueles, um daquelas marcas, você entendeu o quê? Pelo amor de Deus. Não dá. Tem algumas marcas que não tem como de pegar ele na mão que é quebra. Então, se você for produzir, se você for desenvolver algo, não se iluda. Não investe primeiro 8 mil, 9 mil num computador. Não investe em matéria-prima pessoal, enriquecimento pessoal teu. Livro. Sai da ilusão de ficar no computador vendo vídeo de cinco minutos. Charts. É charts que chama agora? Vídeozinho pequenininho. Um vídeo pequenininho de cinco minutos não pode resumir uma enciclopédia dessa, gente. Vocês têm que cair na real. Ou vocês põem a mão na massa e saem da zona de conforto e vai sofrer um pouco para aprender alguma coisa. Ou lá na frente vocês vão ser totalmente dependentes de alguém. Ou de um governo, ou de alguma pessoa. Computador para mim é ideal. Ponto. Preciso de gastar muito dinheiro em computadores para fazer o que eu faço? Mentira. Eu preciso de gastar em conhecimento. Por que tem tanto computador? É simples pessoal, se eu ficar com um computador só e eu for roubado, ou ele quebrar, ou acontecer um dano no disco rígido dele, todo o meu trabalho vai para o espaço. E eu tenho que parar de trabalhar. Por isso que eu tenho um monte de computadores, todos eles da Dell. Eu utilizo um desktop de backup e invisto nesses modelos de computadores sempre i5, i7, i3. Beleza. Segue o fluxo. Primeira dica. Compre um computador de boa marca. Boa marca, dela. Depois, estuda. Mas estuda de verdade. Beleza? Se inscreve no canal, dá seu like, seu dislike, faz seus comentários aí, porque o bicho vai te pegar. É só você esperar. Abraço.